Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês finalmente comprei as famosas baterias de sal as baterias de íons de sódio antes de mostrar para vocês como foi a minha compra de oito células desse tipo de bateria aí que promete revolucionar o mercado precisamos entender como funciona essa célula se ela realmente vale mais a pena do que as atuais baterias que estamos agora conseguindo montar nossos pecs nossos bancos de bateria aí para energia solar off-grid as famosas baterias Live P4 e precisamos entender realmente todas as características desse tipo de bateria para que a gente não saia pensando que é uma coisa e podendo ser outra entender quando vale a pena você investir nesse tipo de tecnologia que está chegando cada vez mais forte no mercado só para você ter uma ideia uma das montadoras aí mais forte pelo mundo e aqui no Brasil a BID está investindo pesado aí na fabricação das células de íons de sódio e um de sal bateria de sal para poder e substituir na os poucos as atuais baterias de Live P4 utilizada aí nos seus carros elétricos então vamos entender tudo bem direitinho onde comprei como foi essa compra qual o tipo de célula e as características desse tipo de bateria você vai aprender sobre bateria de sal bateria de íons de sódio mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho é para que para receber as notificações quando a repassar um vídeo você recebeu a notificação entrou lá no vídeo se for um dos primeiros a comentar você garanta aí seu salve lá no finalzinho do vídeo todo vídeo a gente lança pessoal entra os primeiros a comentarem pede seu salve a gente no próximo vídeo no finalzinho a gente manda o salve conversa com o pessoal e gostando do vídeo gostando das aulas gratuitas que a gente oferece aqui no canal sobre energia solar assuntos variados montagem manutenção tá com o like tá com o like para ajudar o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos para vocês amigos inscritos do canal e amigos que assistem ao canal porque nós não vendemos cursinho nós entendemos que o seu dinheiro tem que estar no seu bolso para que você compre seus equipamentos para montar seu sistema de energia solar e você querendo ajudar o canal como é que você ajuda se tornando membro porque você ajuda ao canal a continuar ajudando as pessoas trazendo conhecimento gratuito e ainda participa de sorteios podendo ganhar prêmios como inversores como estação de energia solar portátil só para você ter uma ideia agora teremos um sorteio agora no mês de março desse inversor mensela modelo 3.000 watts para os membros do canal basta se tornar membro como é que se torna membro sete reais em 99 um picolé por mês vai lá se tornou membro vira caba bom tem direito aí a nos comentários colocar as figurinhas os emojis do canal tem chapéu de couro tem ensino badalo tem chicote tem um monte de coisa e ainda vai participar de algum sorteio no canal os dois próximos como eu disse inversor mensela e a blueti tá patrocinando o sorteio do mês de julho que é o mês que o canal vai completar três aninhos a blueti vai enviar uma estação de energia solar portátil e b3a para o vencedor desse sorteio mas depois a gente fala mais disso vamos para o vídeo para aula e aí o que é que muda tanto nessa bateria de íons de sódio famosa bateria de sal a principal característica dela e quanto a já existentes íons de lítio lítio ferrofosfato famosa life p4 vejam pessoal quimicamente a primeira mudança é o catodo o que é o catodo quando você pega uma bateria dessa e abre você aí tem dois terminais o catodo é o terminal positivo o anodo é o terminal negativo e entre elas você ali tem várias folhas ou camadas e tem um líquido condutor que é chamado de eletrólito esse líquido aí faz a condução da corrente entre os terminais e nas baterias já existente aí de íons de lítio lítio ferrofosfato o principal material utilizado aí nesse catodo nesse terminal condutor é o lítio e nas baterias de íons de sódio você vai substituir o material predominante nesses terminais aí no catodo pelo sódio pelo sal e com isso você muda um processo da cadeia de fabricação onde você pega um material bem mais barato e coloca na linha de produção e isso gera um custo bem menor então você tem a questão aí financeira o custo de produção é bem menor tecnicamente o que é que vai acontecer é uma vantagem na questão da densidade energética e na questão da durabilidade vejam pessoal para você ter uma ideia uma bateria hoje uma célula dessa aqui ó de lítio ferrofosfato você tem aí uma tensão nominal da célula que pode chegar 3,65 volts na bateria de íons de sal a tensão nominal da célula é 3.1 tensão máxima e tensão comercial 3 volts por célula que é que dá para notar você tem uma menor densidade energética você tem menos energia acumulada por massa por quilo aí por peso dessa célula para vocês tem uma definição mais exata um quilo de uma bateria dessa aqui de lítio ferrofosfato ela tem uma densidade energética em média de 200 a 350 watts hora por quilo e na bateria de íons de sal e de sódio essa densidade energética ela diminui para apenas 160 watts hora por quilo de material por quilo de bateria porém essa perda é compensada com a questão financeira e quanto a essa questão da densidade energética da bateria de sódio ela está em constante evolução você tem algumas variações aí dependendo do fabricante e é por isso que não só a BID está investindo pesado na fabricação e no melhoramento da essa densidade energética dessas baterias ele já promete aí chegar bem próximo evoluir tanto nessa tecnologia das baterias de um de sódio que vão tentar deixar bem próximo a questão da densidade energética das baterias de um de sódio com a de um de lítio comum aí como as life P4 então a curto prazo você já tem aí um trabalho das equipes para deixar bem próximo aí essa densidade energética sendo que o custo de produção será bem mais barato com isso vai fornecer aí o material com menor custo também para o consumidor final informação importante sobre a descarga desse tipo de célula vejam que ela possui aí uma descarga de 3C três vezes a sua capacidade por exemplo que é 3C uma célula de 100 amperes você pode descarregar com correntes contínuas de até 300 amperes hora e corrente de recarga de 1C a mesma capacidade da bateria se ela for de 100 amperes 1C 100 amperes de recarga bem próximo aos valores já conhecidos das baterias que a gente utiliza as famosas life P4 além da questão do catodo do da bateria que substituindo aí pelos íons de sódio vai reduzir o custo é possível com esse tipo de material também retirar uma grande quantidade de cobre ainda utilizado nas baterias de um de lítio comum e lítio ferrofosfato e substituir pelo alumínio o alumínio é totalmente compatível mas com os íons de sódio do que o cobre nessa formação então você diminui o preço já que o alumínio é bem mais barato do que o cobre quanto ao item segurança ela é tão segura ou até mais do que as atuais de íons de lítio e lítio ferrofosfato trabalha em uma gama de temperatura excelente com menos 40 graus a 80 graus Celsius positivo ou seja bateria que trabalha em altíssima temperatura sem perigo algum e é menos propensa ainda as chamas do que as baterias life P4 cada vez mais que eles investem em baterias para colocar em carros em veículos que sofrem naturalmente colisões eles têm que oferecer um produto praticamente anti-chama que ele não gere chama e que mesmo que a chama venha externa ela não propague mais essa chama materiais aí que trabalham para não propagar essa chama então as baterias de um de sódio também vem nesse sentido e uma excelente característica das baterias de um de sódio para compensar essa densidade energética já que ela disponibiliza menos energia por massa pelo seu peso aí oferecido ela tem uma capacidade de recarga maior você consegue recarregar ela com menos tempo do que as baterias de íons de lítio e lítio ferrofosfato comuns aí que estão no mercado ou seja já tem essa vantagem da recarga mais rápida que isso enche os olhos aí das montadoras de automóveis que seus usuários querem recarregar o mais rápido possível seus veículos e as montadoras também para evitar fila aí os pontos de recarga quanto ao modelo de fabricação das novas baterias ela também obedece aí os modelos já existentes com outras baterias como a Live P4 nós temos essa bateria tanto na fabricação no modo prismático começa aqui esse quadradinho aqui onde a disponibilidade de montagem dela você tem um anodo terminal negativo e o catodo terminal positivo e tem a sobreposição de várias folhas um em cima da outra e entre uma e outra um separador um dielétrico e um material eletrólito onde vai fazer aí a condução da corrente e tem um formato cilíndrico onde essas folhas vem aí girando em torno de um terminal do catodo para poder finalizar essa bateria como disse no momento a mais que a gente tem encontrada aí no formato cilíndrico por isso para fazer os testes aqui do canal nós encontramos aí as baterias de inundação formato cilíndrico o modelo 18650 que são pequenas baterias aí tensão nominal de venda vejam 3 volts e com pequena capacidade compramos oito baterias oito células 10 para fazer um comparativo com as mesmas baterias de íon de lítio comum vamos esperar chegar o material fazer os testes aí de resistência interna capacidade de descarga mostrar para vocês e quem sabe fazer uma autópsia aí dessa bateria e ver o que é que muda internamente entre uma de lítio comum e uma de íon de sódio vamos tentar trazer no canal aí a autópsia de uma dessas células após todos os testes aí os amigos do canal como sempre nós deixamos aí o link dessas baterias e todo o material como tá off grid na descrição do vídeo chegou chegou meu povo momento do salvo momento especial vamos mandar o recado para os amigos fez primeiro do vídeo anterior que garantir o seu salvo nesse momento tá tendo aí promoções de carnaval no aliexpress tô deixando aí um link com essas promoções na descrição do vídeo e no comentário fixado e vai se eu não me engano até dia 17 e vou colocar agora nos grupos de desconto os códigos promocionais dessas promoções desconto em vários produtos aí como é que você faz para entrar no grupo de desconto tem um comentário fixado onde você vai comentar aí tem um comentário fixado do canal que tem um link aí do WhatsApp no WhatsApp e do telegram do canal quando você entra no grupo do telegram o bom é que você já vê todas as postagens as promoções anteriores e no WhatsApp você vai entrar parece que não tem nada e só depois vai surgindo aí as novas postagens só explicando aí para os amigos também vamos ver chegue 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 quem foi quem foi nosso amigo membro do canal franco inclinco lealvorada rio do primeirão garantiu seu salve nosso amigo Sérgio lá de ariquemes Rondônia grande abraço no canal também nossos amigos pegue o homem nossos amigos aí canal da Jô e Joel Queiroz lá de Birarema São Paulo grande abraço a todos amigos nossa amiga Valdete Pereira de Montemort São Paulo grande abraço nosso amigo Luiz Henrique Viamão Rio Grande do Sul chegue chegue também garantiu seu salve e olha ele olha ele Sérgio Ferreira Oi Bobó São Gonçalo no Rio de Janeiro novidade Boa Embraia bateria lá espelho 4 stockzinho no Brasil contém já tá no Brasil só tá esperando terminar a os protocolos para poder divulgar aí olha o sonho tá chegando e o canal vai divulgar em primeira mão link aqui e nos grupos de desconto então fica ligado na hora que liberar a gente já coloca aqui nos post na descrição do vídeo e no grupo do canal só aguardar mais um pouquinho